E aí, e aí, fala pro pessoal deixar o like Deixa o like, pessoal, o universo pode ir Ó, pesada, cê é louco? Tá barato, tem a chaqueta, viu? Tá barato, olha minha parceira Isa aí, ó Ó, cê é uma louca Qual que cê compraria se você fosse comprar um? Salve meus parceiros Vamos que vamos Olha um videozão pesado no canal, certo meus aliados? E a caminhada é a seguinte, meus parceiros Minha Michele foi convidada pra colar Ali no universo das motos, certo? Vai ter um evento da GPTec lá O Clube Viva tá um pouquinho atrasado, meus parceiros Que foi mó correria hoje Mas tá ligado Enquanto cê tá aí com um hornetão Baguio dá pra tirar um atraso, certo? Cê é louco? Foguete tá como? Ai, 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 ai Olha os pipocão Olha como é, velho É um Frank O netão tá no forno veneno, hein, meus parceiros Esse remap tá afiado demais Cê é louco, a moto é muito forte, meus parceiros Chama que chama, rapaziada É o Frank Se tem bala na quebra Certeza que eu vou tá lá E ela me espera Olha só Taigão Essa Tiger tá meio abaixo, hein, mano Acho que o cara mandou abaixar ela GPTEC, GPTEC Tô chegando Que é quem gosta de uns jacos Uns corta-vento Uns capacete louco A GPTEC Tá como, hein, rapaziada Tá vindo daquele jeitão, mano Tem gente que é assim A pessoa te vê E te fecha Tipo de propósito, tá ligado? Só pra atrasar mesmo Mas tá suave Rapaziada, tô colando lá no maior carinho Certo, mano Tô chegando um pouquinho atrasado Mas tô colando no maior carinho Porque, mano Luan, tá ligado, mano Rapaziada lá do universo das motos, mano O cara é muito top, mano Muito top Muito firmeza comigo Tá ligado? Quero mandar um salve especial aí pro Luan A família dele Pros pessoal que trabalha lá São pessoas que eu tive a grande sorte de conhecer Nesse ano de 2024, mano É o que eu falo pra vocês, rapaziada Em meio a muitas coisas ruins que acontecem durante a sua vida Tem muitas coisas boas que acontecem também E não é só conquista, mano A conquista nunca... Muitas das vezes não é só o material É também você conhecer pessoas boas, mano Porque hoje em dia é difícil, tá ligado, rapaziada? E pra mim foi uma conquista, mano Ter conhecido pessoas como eles, mano Vou colar mesmo que eu tô colando atrasado Mesmo que, mano O evento tá quase acabando Mas eu vou colar lá Porque o pessoal é muito top Muito top mesmo, mano E o farolzinho que não abre Meus parceiros, eu tô ansioso, mano Esse farol não abre, mano Esse é um farol, rapaziada Que no papo reto mesmo Eu não gosto de cruzar ele, mano Aff Olha como ela troca uma ideia Deixa ela conversar Deixa ela conversar O bagulho já vem Os pipocão já atropelando tudo O bagulho ainda não, mano Amor Pega meu telefone Já grava tipo aqui embaixo aqui Nós fiquem chegando lá Só puxar a câmera pro lado aí, entendeu? Vai ficar a chave Hein? Passa por baixo aqui o telefone, ó Isso Espera, espera Espera Não grava agora, não Vamos gravar quando a gente vai chegar, mano Vamos chegar daquele jeito Chegamos, rapaziada Cheguei Chapa Você é louco? Soltou até a ponteira do bagulho Cheguei, rapaziada Primeira, parceira E aí, meu parceiro? Sobe 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 Rapaziada, rapaziada Da hora Primeira Da hora monstro Tranquilo? E aí, sobe Na paz Vambora Chegamos Só as pesadas, hein, meus parceiros Ó Ó Ó Ó Uma mais louca que a outra, hein, cachorro Ó Pesada, você é louco? Tá barato Tá barato, ó Minha parceira Isa aí, ó Ó Só as louca Qual que você compraria se você fosse comprar uma? Eu? É, vamos ver A mais top, né? Olha, mano Louco, hein, rapaziada? Ó Tem protetor de ombro, ó E eu nem preciso falar que aqui é a fonte, né, parceiro? É o general da Zona Norte, né, pai? Você que cola na general Osório pra comprar a peça Nem vai lá Não perde seu tempo, rapaziada Você encosta aqui Que aqui tem as melhores promoções, os melhores preços E o Luan falou Que ele cobre qualquer preço que vocês acharem aí na rua É ou não é, Isa? É, gente Vou chegar na loja Melhor preço aqui na Universo Quando vocês mandarem mensagem no Instagram No WhatsApp Quem responde tudo é a Isa Certo, rapaziada? Quem precisar pode chamar aí no Instagram Que eu vou estar respondendo vocês Fazendo orçamento Dando desconto Tudo, vários descontos aí também Cobra ela Cobra ela, cobra ela Certo, rapaziada? Vambora É isso aí Vou dar um corte no vídeo aqui E aí, cachorro? Chapa? Chapa, hein? É, outro E aí, ainda, e aí Fala pro pessoal deixar o like Deixa o like, pessoal Universo Módulo Chega na loja Pra encostar, rapaziada Cadê? Cadê a chapa, Mari? Tem que ser chapa, parceira Pega rapaziada Pega rapaziada Pega rapaziada Pega, pega Pega Não, chapa, chapa Vai Vai Tchau, tchau Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL